Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de tutorial de maquiagem para o ano novo. Bora pro vídeo? Se inscreva no canal e ative o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri para vocês quero também avisar vocês que a gente vai dar fazer um pequeno recesso aqui no canal acredito que na primeira na primeira semana eu acho que não vai ter nenhum tipo de vídeo aqui no canal tá nessa primeira semana agora esse finalzinho de ano e a primeira semana de janeiro vai ser um recesso aqui no canal eu vou deixar assim um tempinho para gente poder respirar poder poder curtir esse final de ano e início do próximo ano de 2022 então vocês vão poder aí dar umas férias linhas aqui do canal também e depois a gente volta aí com mais conteúdos com bastante coisa legal vai ser um ano bem desafiador 2022 aqui para o canal porque vai ser um ano que eu vou estar estudando vai ser um ano que eu vou estar trabalhando bastante então é um ano que eu vou ter que prestar mais atenção em mim prestar mais atenção na minha saúde para não pegar mais esse tipo de gripe que nem eu peguei esse ano então vai ser um ano um pouquinho mais desafiador para mim aí para conseguir equilibrar tudo isso que eu quero né que é estudar trabalhar e continuar com os conteúdos tanto aqui no canal quanto no Instagram e mais vida pessoal mais família então vai ser um ano bem desafiador aí às vezes a gente escuta as pessoas falando esse tipo de coisa parece assim aí bobagem né todo mundo faz isso mas são tantos desafios desafios que a gente se propõe e que normalmente a gente quer cumprir com esses desafios né chegar no final com todos eles com check-in lá de tudo feito tudo confirmado então por isso que a gente se cobra tanto se desafia tanto assim a conquistar tudo que a gente quer né então por isso que eu digo para vocês que vai ser um ano bastante desafiador também quero pensar o que que eu vou fazer aqui no canal se vai continuar dois vídeos na semana se eu vou diminuir para um vídeo na semana então quando eu voltar em janeiro já trago todas as respostas para vocês já tenho aí tudo datas definidas já tem conteúdo definido então vai ser um ano um pouco mais que eu tenho que planejar mais para as coisas realmente darem certo mas se Deus quiser vai dar tudo certo quero desejar para vocês aí feliz 2022 que seja o ano de muitas conquistas de muita celebração e o que vinde a diversidade que a gente consiga absorver essas adversidades e transformar em lição para nós né aprender com elas e que assim seja o nosso ano muito construtivo né espero que seja um ano de bastante muita muito construtivo mesmo que a gente consiga aprender tanto com os acertos e erros e no final tenho certeza que tudo tudo vai dar certo feliz ano novo para todo mundo e nos vemos em 2022 beijo